Bom pessoal, vamos iniciar então a nossa análise do modelo single post, que é a página onde a gente vai receber sempre a nossa postagem. A single post, pessoal, por natureza, é uma página que você pode pedir mais, que você converte mais. Sempre que você tem uma recompensa digital, e recompensa digital é você dar algo em troca do feedback, do lead ou da compra do seu cliente, de qualquer interação que o seu cliente faça, então você vai dar algo em troca, isso é uma recompensa digital. E na página single post, você tem essa recompensa digital, que é o seu conteúdo. Então sempre que você tem uma recompensa digital, naturalmente você pode pedir um pouco mais de interação do seu usuário. É isso que a gente vai ver aqui também. Iniciando então a nossa análise aqui, pessoal, a gente entra com o título desse post bem destacado. Você percebe que a gente tem aqui o título e a barra no final passando o nome do site, tá? Então é interessante também na single post você destacar melhor o título do artigo, para que possa indexar melhor no Google, do que o nome da empresa. Então o título vem primeiro. Se a gente abrir o outliner aqui, você vai ver que está tudo dentro desse nó. Eu tenho um article que vai conectar todo o conteúdo, e eu só saio desse article lá nos comentários. Então todo o conteúdo que você vai ver, até a gente chegar lá nos comentários, está dentro de um article apenas. Depois eu saio dele para fazer então a parte de comentários, e aí eu tenho também o conteúdo relacionado abaixo desses comentários. O que a gente tem aqui é o seguinte, na primeira dobra do documento você percebe que a gente tem já o título, o autor desse título. A gente tem aqui um time com o pub date para indicar que é a data de publicação. E a gente tem aqui o breadcrumbs voltando para a página inicial ou para a categoria desse post. Então a gente tem uma navegação tanto otimizada quanto aí para os nossos usuários para melhorar a interação, tá? Passando aqui, entrando aqui na primeira dobra então do conteúdo que começa aqui, você pode ver que a gente tem uma separação, né? A gente tem a dobra do documento que vai aqui, tá? E a dobra do conteúdo que vem aqui. Na dobra do conteúdo a gente inicia aqui com um subtítulo, ó, que é um H2, tá? Para dar continuidade então, a gente entra aqui no primeiro, ó, e no H2 a gente dá continuidade aqui ao artigo, certo? E aí eu tenho aqui, pessoal, do lado da capa, os tópicos mais vistos. Então eu já entro fornecendo aqui o conteúdo que mais está fazendo sucesso no meu site, né? Que é o conteúdo de maior interesse. A gente tem aqui o artigo dentro da HTML Chars. Eu peguei esse texto lá no App Insight, então não tem nada de mais aqui, nada que você não tenha visto ainda. E aí eu tenho aqui meu primeiro ponto de conversão. Se a gente pegar por dobra do documento, ó, eu vou descer aqui, eu tenho apenas essa conversão sendo solicitada na dobra do documento. Então a gente está dentro de um ambiente correto. Entrando aqui na terceira dobra, ó, eu já vou ter um outro ponto de conversão. Solicitando para a pessoa curtir minha página. Obviamente que nem todos ou quase nenhum usuário vai fazer todas as conversões para você. Mas a gente tem muito mais possibilidade de ele fazer uma conversão. Porque está bem distribuído, não está carregado o layout, tá? E a gente tem vários focos aqui. Onde o usuário, de repente, num artigo ele vai deixar o e-mail dele. No outro artigo ele vai ver que não curtiu, ainda vai curtir. Quando ele começar a criar engajamento, começar a confiar em você. E ter você aí como uma espécie de referência na internet, ele vai começar a comentar, vai começar a tirar as dúvidas. Então é um processo que vai sendo enganjado de passo a passo. Não é na primeira vez que o seu usuário vai entrar aqui, sair compartilhando, comentando, deixando e-mail, tá? Esse opt-in aqui, ele leva lá para o sucesso também, que a gente vai analisar depois, tá? E aí eu tenho logo abaixo aqui, ó, o Google AdSense. Esse bloco de anúncios que eu tenho aqui é o bloco responsivo, tá, pessoal? Então, dependendo do tamanho da tela, ele vai exibir anúncios aqui adequados, né? Que caibam no tamanho aqui da caixa, então. Nesse caso você pode ver que ele não chegou a 300, ele exibiu aqui um retangular. Se eu deixar um pouco maior minha tela aqui, ele vai pegar aquele de 300 por 250, ou outro formato, um pouco menor também, ele vai pegar um anúncio diferente aí. Normalmente, pessoal, a nossa dobra, ela tá vindo até aqui, ó, tá vendo? Nossa dobra de conteúdo. Se eu pegar por dobra de documento, ó, eu tenho 1, 2 aqui e 3 aqui. Então a terceira já tá pedindo, né? Na dobra do documento, a terceira tá pedindo compartilhamento. Na dobra do HTML, a terceira ficaria aqui, ó, ok? E aí eu teria novamente somente um ponto de conversão aqui embaixo. Então tá excelente a distribuição. Tá, pessoal? Chegando aqui eu tenho aquele single share, aquela classe que eu falei de CSS pra vocês. E aí eu terminei o artigo, ó, call to action pro compartilhamento. Então se a pessoa gostou, provavelmente um cliquezinho ela vai dar aqui. Não vai fazer em todos, obviamente, mas um ela vai dar. Você percebe que aqui eu removi a contagem, tá? Eu tenho simplesmente o compartilhamento, é o mesmo share box. Eu simplesmente dei um display no spam pra não mostrar aqui a contagem de compartilhamentos. Então, às vezes vai ser bom, às vezes não vai. Vai de você testar, né? Deixa aí de repente uma semana sem, depois deixa uma semana com e vê qual que compartilha mais. Tá? A gente já vai falar de teste A-B também. Aí abaixo aqui o meu outro ponto de conversão, ele entra nos comentários. Se eu tiver aqui 5 ou 6 comentários, já vai sair daqui os relacionados. Então a gente vai ter só um ponto de conversão. Inicialmente, quando não tiver nenhum comentário, a gente vai ter saída aqui pra posts relacionados. Esses posts relacionados, pessoal, dependendo do seu sistema, obviamente, eles podem ser através das categorias, né? Você pegar aí os mesmos posts da categoria desse. Ou você pode fazer uma pesquisa no banco pelo título e aí relacionar todos os artigos aí que realmente falam do mesmo assunto. Tá? Eu prefiro pegar sempre pela categoria aqui. E abaixo a gente tem a nossa conversão natural, que é a do layout, né? O separador e o nosso share. Agora que a gente já viu, então, a distribuição, os pontos de conversão e as dobras, vamos ver o que a gente poderia testar aqui como A-B, tá? Teste A-B o quê, pessoal? É você alterar o layout, alterar a cor de um botão, alterar a posição de um elemento a fim de converter mais. Então o que você vai fazer? Você vai montar o seu layout, deixa uma semana online, cria um backup dele como ele tá, e aí você muda alguns elementos de lugar, muda algumas cores de elementos e deixa mais uma semana. O que converter mais é o que você vai manter. A partir disso, você pode pegar o que tá convertendo mais e ir testando sempre semana a semana. Dependendo do seu tráfego, pode ser aí 4 dias. Não aconselho fazer teste A-B com menos de 4 dias, porque a mensuração não fica correta, tá? O mínimo, então, aí é 4 dias. O ideal é 7 dias, uma semana, você deixar o teste A e depois botar o teste B. Aqui nessa IDEBAR a gente poderia fazer o seguinte, poxa, não tá convertendo legal o meu receba novidades. Então o meu teste poderia ser um teste A-B, onde A é o tópico e B é o receba novidades. Eu simplesmente trocaria aqui a ordem, colocando o receba novidades pra cima, e você teria então o receba novidades logo de início aqui ao lado da imagem. Pode ser que converta mais, pode ser que não, tá, pessoal? Isso aqui só tem, como a gente vê, realizando os testes A-B. Ainda poderia fazer na IDEBAR aqui, alterar o receba novidades lá pra cima, né? Deixar o Facebook como o primeiro, o tópicos mais vistos como o segundo, o receba novidades como o terceiro. Então pra você idealizar uma IDEBAR assim, você vai fazer aí 3 ou 4 testes A-B. Você não perde nem 10 minutos pra fazer isso, né, pessoal? É um CTRL-X, dá um CTRL-V lá pra cima, um CTRL-V lá pra baixo, reposiciona a IDEBAR, antes salva o backup, né? E joga lá no seu servidor e deixa uma semana. E aí você vai vendo se converteu mais, se curtiram mais, né? Se os acessos aqui aumentaram através dos tópicos mais vistos, entre outras coisas aí que você vai monitorando. O Google AdSense aqui, pessoal, você tem que tomar cuidado, porque ele gera tráfego, como eu falei, pra fora do seu site. Se eu clicar aqui, eu vou sair do site, ó, seu usuário tá convertendo negativamente. Então tem que ver se realmente é interessante você jogar um anúncio aqui, ou de repente você jogar um anúncio só aqui embaixo, porque aí nesse caso você vai tá dando a saída, o seu usuário já passou por todo o conteúdo, e às vezes, ah, não me interessei, né, não acessou nada, ele não se interessou em nada. E aí aqui abaixo você tem um banner aí horizontal do Google AdSense, que aí ele não se interessou em nada, de repente ele chega aqui e tem um anúncio de remarketing, que é sobre os interesses dele, e ele clica pra sair da sua página e tá monetizando pra você também. Então esse é o single post, a gente pode fazer também teste AB aqui, em vez de botar o relacionados aqui, botar o relacionados acima, eu já fiz esse teste, tá, pessoal, o comentário é melhor que os relacionados, porque aí ele deixa o comentário e depois vai pros relacionados. Se você inverter aqui, você perde bastante comentários, mas você pode testar no seu sistema também, certo? Sem problemas. Outro teste AB, de repente, que você pode fazer é jogar aqui um full widget entre o comentário e os relacionados de compartilhamento, também é um teste que eu fiz dar certo também, tá, aumenta um pouco os compartilhamentos aí, e aí você vai testando. Aqui eu acho que são esses os testes que dá pra gente fazer, né, de repente algum teste aqui no título, alguma coisa assim, com um curtir aqui em cima, que não tá pedindo nada, né, a gente entra aqui diretamente com o conteúdo, poderia de repente ter os plugins de curtir aqui, em alguma posição, de repente você puxar o título até o D aqui, ó, que aí vai sobrar essa box final, e você botar aqui os três plugins de curtir. E aí você vai testar, vai melhorar, e com cada teste você vai ver que vai ampliar aí essas conversões. É incrível, pessoal, pode parecer que não, mas o simples fato de você vir aqui, de repente, trocar a cor do botão pra um vermelho, pode converter mais que esse botão verde aqui de Receba as Novidades, tá? Não é só o posicionamento, é a cor, é o tamanho de fonte, às vezes um botão grandão não converte tanto quanto um botão dentro do HTML, né, dentro do contexto do layout, então tem vários testes que você pode fazer aí pra melhorar os seus resultados.